Em todo o mundo multiplicam-se protestos e esta incursão russa e em Nova Iorque os ucranianos protestam também contra esta incursão russa em território da Ucrânia. Amadeu Maia está na cidade, que nunca dorme. Olá Luiz, olá Rick. Como tem acontecido em vários locais do mundo, até em próprio Moscou, que mais de 1500 pessoas foram presas por ser contra a guerra e por protestar, aqui em Nova Iorque não poderia ser diferente. Aqui na rua onde fica o consulado geral da Rússia, vários protestantes, várias pessoas que são contra essa guerra e que são apoiadores da Ucrânia, que estão aqui protestando desde cedo, está fazendo muito frio, mas as pessoas estão aqui reclamando, com palavras de ordem, estão aqui deixando a sua indignação, falando que o Putin é um assassino, falando que as pessoas devem estar junto com a Ucrânia nesse momento e vamos ouvir aqui algumas pessoas. Vamos lá. Putin é o assassino. Putin é o assassino. Ele veio para a Ucrânia, ele matou as pessoas civiles, ele matou as nossas pessoas na Ucrânia. Eu sou da Ucrânia da Ucrânia. Você é da Ucrânia? Diga isso. Você é da Ucrânia? Eu sou da Ucrânia e eu sou da Ucrânia da Ucrânia. E ele matou lá, também. Isso é ruim. Nós precisamos para o descanso. Toda a guerra, nós precisamos para o descanso. Ele quer começar a guerra da Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia. Para o descanso. Para o descanso, para o descanso, porque ele é mal. Você é um protesto, um protesto pacífico aqui na Ucrânia? É um protesto pacífico aqui, agora? Claro. Aqui, em Washington, em todo lugar. Ok. Você pode apoiar a Ucrânia? Você pode apoiar a Ucrânia da Ucrânia? Sim, nós fazemos tudo o que nós podemos. Para o descanso da Ucrânia 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 da Ucrânia. Então, a gente vê aqui, não está fácil, porque está muito frio aqui nesse momento. Mas as pessoas estão aqui deixando o seu recado, sua indignação. A gente pode ver aí vários cartazes pedindo que o Putin pare a guerra, pare a invasão da Ucrânia. E a gente pode ver ali, nesse momento, algumas pessoas cantando músicas, com certeza, tradicionais da Ucrânia. E a gente vai ouvindo aqui nesse momento. Nesse momento, aqui na rua 91, na 91 Street, na rua do Consulado Geral da Rússia. A polícia de Nova Iorque já fez uma contenção. A polícia de Nova Iorque já fez uma contenção. A gente pode até mostrar nesse momento aqui. Vem comigo aqui, Mar Santos. A polícia de Nova Iorque já fez uma proteção, porque o consulado fica no próximo quarteirão. Não sei se dá para a gente perceber, mas estamos a um quarteirão, na Madison, e o consulado fica bem no meio desse quarteirão. E as pessoas não podem chegar, evidentemente, próximos ao consulado. Amadeu Maia, de Nova Iorque, para o Jornal Especial. Informação. Obrigado, Amadeu Maia e Márcio Santos, em Nova Iorque. Mas os maiores sinais de dissidência contra a guerra na Rússia surgiram mesmo em Moscouvo e...